Um homem identificado como Ítalo foi morto a tiros ontem à noite no bairro Cristo Rei, na zona sul de Teresina. O crime tem fortes características de execução. O assassinato ocorreu por volta de 7h30 da noite desta quarta-feira na rua Álvaro Freire, bairro Cristo Rei, zona sul de Teresina. Segundo a Guarda Civil Municipal que atendeu a ocorrência, a vítima identificada como Ítalo Francisco de Alencar Bezerra dirigia este carro quando foi alvejado com pelo menos quatro tiros. Ítalo Pé-de-Pato, como era conhecido, trabalhava com organização de eventos e estava chegando na casa da mãe dele junto com a esposa e um filho de três anos, quando um veículo não identificado se aproximou e dois homens encapuzados saíram armados e o abordou. A mulher da vítima ainda teria conseguido descer do veículo com a criança, antes do companheiro receber os tiros na cabeça. E a suspeita é que a morte possa ter sido um acerto de contas. Sob o olhar curioso de testemunhas, o trabalho da perícia criminal e da remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal foram realizados. Assim como a família, ninguém quis comentar nada. Homens do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa também não quiseram gravar a entrevista, mas informaram que as investigações já foram iniciadas e que as imagens de algumas câmeras de segurança da rua podem ajudar a identificar os suspeitos. Tchau, tchau.